Com a força do trabalho, a criatividade e o entusiasmo da mulher, vamos mudar nossa câmera. Vote pela mudança. Vem com a gente na missão. Delegada Gabriela Garrido, 43-180. Sou Vitor Quadros, por todas as pessoas, todos os animais, meio ambiente e cultura. 43-333. Vitor Quadros, 43-333. Pra conquista voltar a brilhar, vote nos vereadores do time de Lula. Muda a conquista. Vote no time da mudança. Vitor Quadros, 43-333.